Esse é o meu brinquedo legal, é o Pond Licks Spins. É esse tapete que parece uma vitrola, né? Pra quem é da minha geração sabe o que é uma vitrola, né? Que vai girar conforme o cachorro vai lamber, que vai aumentar um pouco a dificuldade. Vamos tirar da caixa pra vocês verem como ele funciona. Serve tanto pra cachorro quanto pra gato. O ideal pro gato provavelmente seria esse tamanho menor, né? E ele gira. Então isso dificulta um pouco mais o trabalho do cachorro. Ele vai ter que colocar a pata pra estabilizar, ele vai ter que segurar. Ele tem um sistema de amortecedor, né? E ele tem uma base antiderrapante também, tá? São cinco pontos aí, né? Além disso, esse tapete aqui tem duas faces. Então você tem aquela parte que é mais pontuda e você tem essa daqui que é mais reta pra ir mudando o desafio. Então uma vez você usa esse, na outra vez você usa esse. Então você vai alternando o desafio. Então é mais do que um tapete de lamber. É um tapete de lamber giratório, muito bem feito, muito bem construído. Só podia ser da Kong, né? Olha só a espessura da borracha, a qualidade da borracha. Totalmente atóxica, sem fitalato, sem BPA, obviamente, né? Produto da Kong. E que tem esse acabamento bacana. São dois tamanhos, um pequeno e um médio grande.